O que é que tem? Não são muito próximos? Já te apaixonou por algum amigo teu? Estou me sentindo uma velha nessa festa. Para, Suzy. Eu fui lá no Fumodron, te procurei, te liguei. Deu caixa no seu sal. Tava muito quente lá dentro. Tinha muita gente, não tava legal. De novo essa história? Além de beber, tu usou outra droga? Não dá nada, não. Feliz aniversário. Foi a André quem escolheu. Ela tá com saudade. Quer te ver? João, eu decidi. Eu não vou mais pra Paris. Uma oportunidade dessa pode aparecer só uma vez na vida. Tô indo pra Santarém. Um dia eu volto. Só não sei quando. Você não vai me dizer o que você veio fazer aqui? O que é que tu precisa saber sobre mim? Eu devia ter deixado você jogar nas pedras, Suzy. A sensação que eu tenho é que eu vou morrer. Tu pensa muito na morte? O que acontece com você também, meu bem? Meu bem. Meu bem.